Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre grandezas proporcionais. Então, vem comigo. O que é uma grandeza na matemática? Você já pensou nisso? Pense um pouquinho. Uma grandeza. Uma grandeza é tudo aquilo que pode se medir ou contar. Pode ser peso, pode ser a temperatura, pode ser área, pode ser até a memória do seu computador ou do celular. Pode ser o tempo, velocidade, olha aí, pressão, capacidade, comprimento, batimentos cardíacos. Tudo isso são grandezas. Velocidade, como eu já falei, temperatura e memória. Vamos lá? Deu para entender agora o que é uma grandeza? Vamos lá. Mariana visitou uma usina de cana de açúcar e fez as seguintes anotações. Ela fez uma tabela e colocou assim, período de produção em dia e a produção de açúcar. Ela foi anotando o número de saco de açúcar por dia dessa usina. Olha aí o que aconteceu. Já deu para notar que, enquanto o número de dias aumentava, a produção de saco de açúcar também aumentava. O que deu para perceber? As grandezas aí são dias e saco de açúcar. E quando, à medida que o dia aumentava, a produção do saco de açúcar também aumentava. Por isso, chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? À medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E caso ela diminua, a segunda grandeza também diminui. Ok? Vamos ver outra situação. Mariana também estava anotando para fazer um trabalho de escola, agora sobre velocidade e tempo de um veículo. Olha aí a tabelinha de Mariana. Na primeira coluna, ela anotou a velocidade, que é em quilômetros por hora, e o tempo em horas. E ela percebeu que, quando o veículo imprimia uma velocidade de 60 quilômetros, o tempo para fazer o percurso era de 1 hora. Quando a velocidade diminuiu, o tempo aumentou para 2 horas. A velocidade diminuiu para 20, o tempo aumentou para 3 horas. Quando a velocidade foi 10, então o tempo para fazer aquele mesmo percurso foi de 6 horas. O que Mariana notou, olha aí o que Mariana notou, que quando a velocidade diminuía, o tempo aumentava. Olha aí. Quando a velocidade diminuiu de 60 para 30, que foi pela metade, o tempo dobrou. Olha aí. Quando a velocidade diminuiu em 1 terço, o tempo triplicou. E quando a velocidade diminuiu em 1 sexto, ou seja, 60 dividido por 6, que é 10, então o tempo também foi multiplicado por 6. Olha aí o que Mariana notou. Que havia sempre uma constante de proporcionalidade. Veja, 60 vezes 1 dá 60. 30 vezes 2 dá 60. 20 vezes 3 também 60. E 10 vezes 6 também 60. Há um constante de proporcionalidade. Então, o que nós aprendemos aqui? Que são velocidade e tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. E se uma grandeza diminuir, a outra aumenta. Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos classificar as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Temos aqui o consumo de combustível e o quilômetro percorrido. Vou marcar aqui. Ali é o consumo. E aqui é o quilômetro percorrido. Pense um pouquinho. Se você anda um percurso maior, você vai consumir mais ou vai consumir menos? Já pensou? Vamos lá. 10 segundos. Então, agora a resposta é? Exatamente. São grandezas diretamente proporcionais. Porque, à medida que você anda mais ou percorre mais uma distância, o consumo do carro também aumenta. Ok? Vamos ver outro exemplo. A quantidade de tijolos e a área de uma parede. E aí? Quantidade de tijolos e a área de uma parede. Note que, se a parede for maior, a área, a quantidade de tijolos também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Pense um pouco. É isso mesmo. São grandezas diretamente proporcionais. Porque, se a área da parede for maior, claro que você vai usar uma quantidade maior de tijolos. Outro exemplo. O desconto dado de um produto e o valor final a ser pago. Olha aí. Se você tem uma promoção e o vendedor diz que o desconto é maior, você vai pagar mais ou menos? Já pensou? É exatamente isso que você pensou. Quanto maior o desconto, então o preço que você vai pagar será menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E o nosso último exemplo. Vamos lá. O número de torneiras de mesma vazão, ou seja, que descarregam a mesma quantidade de água no mesmo tempo em uma piscina. Vamos lá. O tempo, as torneiras e o tempo. Será que se eu tiver mais torneiras, eu vou gastar mais tempo para encher a piscina ou menos tempo? Vou deixar você pensar um pouquinho. Já pensou? É isso mesmo. Se você, quanto mais torneiras tiver, o tempo para encher essa piscina será menor. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Ok? E para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar o desafio matemático. Vamos lá. Três gatos comem três ratos em três minutos. Então, dez gatos comem dez ratos em quantos minutos? Um minuto? Três minutos? Dez minutos? Pegue agora o seu celular, enquadra ali no QR Code e responda no seu caderno e com certeza nós nos veremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais! Tchau! Tchau!